O redutor de gás da sua empilhadeira está congelando? Então fica comigo no vídeo de hoje, comprometo a esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto. Fechou? Tamo junto? Bem, já quero agradecer a você que se inscreveu aí nos últimos dias, né? Seja muito bem-vindo você que se inscreveu aí, muito obrigado pela sua inscrição. O intuito do canal todo mundo sabe que é trocar ideias, trocar informações, sempre relacionado a nossa profissão, né? Que é o operador de empilhadeira. E você que já é inscrito, também muito obrigado, né? Por sempre estar comigo, compartilhando meus vídeos, comentando aí, dando like. Assim, sempre nos ajudando, ajudando a mim e a youtuber recomendar mais vídeos pra vocês. Fechou? Tamo junto? Muito obrigado mesmo. Hoje eu vou falar sobre esse tema aí, é, redutor de gás, né? Mais conhecido como Rodogás. Muitas pessoas falam, ah, o Rodogás tá congelando. Na verdade, o Rodogás é apenas uma marca de redutor de gás. Existem vários fabricantes, né? O Rodogás é uma marca nacional, talvez até por isso que é o mais citado aí, o mais conhecido. Mas existem outras marcas, como o Ímpico, né? O Shelfer, existe também o Aizan, várias marcas. Então, é, vamos falar um pouco sobre o congelamento de redutor de gás, né? Espero te ajudar de alguma forma, dar algumas dicas. E é isso aí, fechou? Qual que é a função, né? Primeira coisa, eu vou falar qual que é o objetivo ali do redutor de gás na empilhadeira, né? Tem também a empilhadeira movida GNV, também tem um redutor de gás, é um pouco diferente. Eu não vou falar hoje especificamente do GNV, vou falar mais do GLP mesmo, que é o mais comum utilizado nas empilhadeiras aí hoje. É, qual que é o objetivo do redutor de gás? Ele pega ali a pressão de gás que vem do cilindro, ele pega aquela pressão e reduzir uma baixa pressão, para mandar o motor ali com a pressão reduzida. Essa é a função, por isso fala redutor de gás, reduzir a pressão, né? Então, é simples, como se fosse o nosso registro mesmo do gás ali. A gente acha que o registro do gás da nossa casa só serve para fechar e abrir. Não, mas ele ali é um atenuador de pressão também. Ele pega aquela pressão e diminui em uma baixa pressão, para que mande na quantidade correta, né? Para o uso, fechou? Então, o sistema da empilhadeira funciona mais ou menos assim. E o que acontece muitas das vezes, né? Com esse sistema, né? Ó, primeira coisa que a gente tem que saber. O gás, ele é gelado, né? Ele ali, quando ele entra em contato ali com a atmosfera, ele fica gelado e ele chega até a congelar mesmo. Mas o que não deixa o gás congelar? Tem uma mangueira, a mangueira ali do radiador, que sai do radiador, passa por um motor, né? A água, o fluido ali, passa tudo no motor, quente ali. Ele volta e passa dentro do redutor de gás. Ele passa ali dentro, para quê? Para não deixar o gás congelar. Então, essa mangueira, esse fluido que passa ali é fundamental para não congelar. Então, se a sua empilhadeira está congelando, não tem nada a ver com o tempo. Se está frio, né? Se está com a estação de ano, se é inverno. Está congelando porque está com algum problema. O principal problema é a falta de água ali quente. Às vezes a mangueira está furada, está com algum problema, né? Então, o principal problema é esse. Mas tem outros problemas, outras situações que eu vou citar aqui também. Uma das coisas que acontecem muito, o operador de empilhadeira, o próprio operador, a hora que ele liga o equipamento, né? Está de manhã, está frio ali, o equipamento não esquentou ainda, está com o motor frio. Ele liga, ele já quer acelerar para fazer ela pegar rápido, né? Então, assim, essa aceleração, ela vai mandar um fluxo maior ali de gás, né? A pressão já é alta, acelerando vai chamar mais a pressão e esse fluxo, né? O orifício ali que passa o gás, ele é muito pequeno, né? Aquele furinho. Então, o que pode acontecer? O congelamento. Aí ele acaba congelando ali por causa do... Então, o essencial é você ligar e não acelerar. Ligar e deixar a máquina marcha lenta ali, funcionando um pouquinho antes de sair. Porque se você acelerar, você vai puxar o gás com força e vai acabar congelando, beleza? Então, essa dica é para você que é operador de empilhadeira. Agora, uma outra dica que eu dou até para mecânico, né? Aquele reservatório tem o rodogás ali, né? O redutor de gás. Ele tem eletroválvulas. E a eletroválvula, ela tem um reservatório ali que guarda aquele churume, aquele óleo preto que sai. E aquele óleo tem que ser limpado ali em cada três em três meses, vamos dizer assim. Então, se você deixar de fazer essa limpeza, até mesmo no filtro, ele vai entupindo. E isso também pode acontecer de você congelar o redutor de gás, né? Sujeiras ali. Então, é importante você fazer uma análise ali do redutor de gás. Fazer uma extensão periódica e limpar sempre, né? Para evitar congelamento. Então, são essas dicas. Não tem dicas muito importantes. É mais assim, para você saber a função do redutor de gás. E o que pode acontecer? Tem gente que joga água quente ali, ou mexe ali na válvula dele. Enfim, o importante é a gente não mexer. Se a gente sentir que ele já está ficando suado ali, ficando querendo congelar, a gente tem que saber o que está acontecendo ou está querendo acontecer algum problema. Então, a gente tem que levar no mecânico mesmo e fazer uma inspeção. Beleza? A maioria da falha de piradeira, a grande maioria, está relacionada ao sistema de gás. Então, é importante o operador conhecer o sistema certinho, estudar, saber a entrada onde entra a água, conhecer as mangueiras, as conexões, né? Desde a hora ali do cilindro, ali do volante do gás, que ele abre o gás ali, até a saída ali do misturador que já vai para o motor. Então, ele tem que conhecer, né? Mesmo ele sendo um operador, passe a tentar, às vezes, é problema simples, ele não tem que parar a operação. Não é problema parar em piradeira, é problema parar uma operação ali, sei lá, de uma empresa grande que não pode parar, por motivos, às vezes, simples e óbvio. Beleza? Então, essas foram algumas dicas que eu dei, né? Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Eu vou voltar nesse tema ainda, eu vou trazer um rodogais aqui, da escola que eu estudei, e vou falar mais direto. Esse vídeo de hoje é apenas um aperitivo para você já ir se familiarizando com o assunto. Fechou, rapaziada? Um abraço, tamo junto. Sidney Santos é nóis. Uhul!